Não deixe o seu filho ver este vídeo aqui, senão ele vai falir você de tanto que ele vai pedir essa aranha divertida aqui de modelar, cara. E eu comprei isso aqui faz uns 20 anos já, desde quando eu comecei no YouTube, cara. E hoje que eu vou testar isso aqui, meu Deus do céu. Cara, vamos testar essa aranha de modelar aqui, que na época falavam que era muito divertido esse negócio aqui. Se é divertido, eu não sei porque eu não testei, cara. Na época eu só comprei e eu tô com uma ideia especial de fazer isso aqui, que é um vídeo de ASMR. Mas primeiro, vamos abrir uma massinha que é uma areia, cara. Agora não é mais massinha de modelar, agora é areia de modelar. A nova moda é areia, nova moda de 5 anos atrás. Mano, vamos tirar esse negócio. Olha que negocinho doido, cara, que legal. A textura meio dá uma gasturazinha, cara, esse negócio aqui. E na tampa de cada uma delas, ó, tem um negocinho aqui, ó, pro seu filhinho fazer uns bichinhos aqui. Você coloca o negócio aqui e já era. Ó, então a gente tem verde, temos azul, azulzinha, temos amarela e temos rosa. Rosinha. Cara, ó, é um negocinho bem durinho. Cara, é gostoso brincar com esse negócio aqui. Olha. Negocinho gostosinho, cara. Deixa eu ver se dá pra... Ó. Não sei se tá pegando o áudio. Peraí, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar esse mic aqui na mesa. Ó. Então, cara, isso daqui, ó, vamos fazer um teste com um negocinho desse aqui, ó. Cara, é gostoso brincar com isso aqui, ó. Ele é meio molengote, mas você aperta ele fica duro. Parece aquele negócio de... De coisa de... Aquele pozinho branco lá, de... Pode falar. Água com maisena. Parece aquele negócio de água com maisena, sabe? Que você mistura, forma aquele líquido lá. Você bate, ele fica duro, você pega, ele fica mole, ó. Parece, é... Parece o mesmo... Sei lá, não sei o nome de falar isso aqui, não. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um cachorro de madame, que isso aqui é um cachorrinho de madame, ó. Pra mim é um cachorro de madame isso aqui. Você bota aqui. Olha, teu filho vai pegar isso aqui, vai botar aqui. Cara, pior que gostoso de brincar com esse negócio. É uma delícia colocar esse negócio na mão, velho. Aqui, ó. Aperta. Vamos fazer um cachorro de madame. Vamos ver se saiu alguma coisa aqui. Aí! Um cachorro de madame que parece um pato virado... Sei lá, mas esquisito pra caramba. Não parece um cachorro de madame isso aqui, não. Sei lá, é muito esquisito, caramba. Mas o que eu quero realmente fazer seria um vídeo de SMR, que faz tempo que eu quero fazer. Vamos colocar aqui, ó. Já estamos com a faquinha. Vamos ver se vai fazer barulhinho aí pra vocês, ó. Cara, isso é muito satisfatório, velho. Barulhinho é muito bom. E a textura também é muito bom. Então, tipo... Nossa Senhora, esse negócio é bom, velho. Esse negócio é bom. Mano, isso aqui só serve... Acho que só serve pra isso aqui, porque eu não sei modelar nada mesmo, não. Vamos fazer de novo. Azul agora. Ó. Caraca, moleque, ó. Mas isso aqui pra mim não tem tanta serventia, não. Só talvez pra ficar amassando assim, mas talvez pro seu filho aí vai ser muito legal, né? Se bem que hoje criança só gosta de celular, né? Então, mas, ó. Adorei esse negócio aqui. É bom. Relaxa isso aqui. Relaxa, cara. Você ficar apertando isso aqui e ficar... Sei lá. É só jogar na mesa aqui e não sei, velho. Não sei o que você pode fazer com isso aqui. Era só um negócio que eu tinha aqui e eu gravei pra vocês, cara. Pra ter um conteúdo a mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto, seus lindos. Tchau.